e nós temos realizado reportagens especiais, você tem acompanhado o BANews.com, hoje nós estamos aqui na rua Antônio Candian, no bairro São Domingos e viemos conhecer a história da dona Horádia Antônia Rocha, ela no dia sete de maio agora completa cento e um anos de vida e se orgulha de estar vivendo aqui ao lado da família, dos familiares todos com muita saúde graças a Deus. Dona Horádia, muito obrigado por receber a nossa reportagem aqui. Muito obrigado de Deus que fica diante de nós e graças a Deus que eu tô com saúde agora que vai melhorar mais pra mim que eu fico cega. Muito bem, agora vai ficar melhor, o que tava bom vai melhorar ainda mais, né dona Horádia? A dona Horádia nasceu no Imboc? No Imboc. 1917, é isso? É, foi isso mesmo. Agora a vida lá no Imboc foi uma vida difícil? É, e muito difícil de trabalhar muito, bater páscoa, pinar, tudo e tudo. A senhora também encarava o serviço da roça? Pra ajudar meu marido. Pra ajudar o marido a senhora encarava o serviço pesado? É. Graças a Deus. Lá do Imboc a senhora mudou pro triângulo e do triângulo aqui pro São Domingos? São Domingos. Poucas mudanças, né? É, pouca mudança. Agora ainda na roça, a senhora estudou muito pouco e dizia ainda há pouco que estudou apenas um mês. Um mês, só um mês de aula e parei, poder trabalhar. Parou pra ajudar nos afazeres da casa, da lavoura? É, isso mesmo. E pro serviço pesado todos os dias? Depois mudei pra aqui, pra ser lavadeira de roupa. Lavou roupa até os noventa e nove anos de idade. Lavou e passou? É. De onde que a senhora tira tanta energia? Me diz que toma apenas um remedinho pra controlar a pressão, mas não sente nada, dorme bem? Dorme bem, sou vestido de correr aqui, eu posso correr, não sinto dor nas pernas. Só nós que sobe, eu escada ali, se eu ficar muito tempo, que eu dou uma cãibazinha. A escada ali é meio puxada também, né? Meio puxada. É, pequena, mas é meio puxada. Mas no mais? No mais tá tudo bem. Agora uma novidade, hein? Me contaram aqui, que a senhora almoça muito bem, mas que o jantar, que também é muito delicioso, mas é um jantar um tanto quanto diferente. É, eu gosto de comer muito é pão. Cachorro quente? Cachorro quente. Mas todos os dias? Todos os dias. E dorme bem a noite toda, sou levante. Só levanto pra tomar água. Toma aguinha, depois volta e pega no sono novamente. Graças a Deus, não sinto nada, nada, nada. Aos domingos, antes do almoço, a dona Orádia toma um vinhozinho, uma taça de vinhozinho e toma, como diria o Lima Duarte, toma um engasgagatozinho, né? Eu chamo de Jeremias. Toma uma cachaçinha. Cachaçinha misturada com vinho e açúcar. Ah, a senhora mistura os dois? É, mistura os três. Isso foi o doutor Valadão que me ensinou, que eu podia tomar, que eu não tinha perigo. Ah, doutor Valadão, doutor Valadão ensinou a dona Orádia tomar um pouquinho de vinho, uma cachaçinha misturada e mistura um pouquinho de açúcar. Agora, como é que tá a expectativa da festa dos cento e um anos? Ó, tá beleza, meu filho. E tem que eu queria que fizesse aqui, mas aqui não sei jeito, né? Tá na rua de lá. Ah, só queria nessa rua Antônio Candiana? Queria nessa mesmo aqui. Mas, mas fora de casa, mas eu tô fazendo. Meu neto, tô fazendo tudo, ó. A senhora gosta de uma boa música? Ah, eu gosto assim de uma valsa, uma coisa mais simples, né? Uma valsa. É. Nada daquele ritmo de música não, tá, companheira? O que 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 você falou agora há pouco aqui? É uma valsa, alguma coisa mais, mais do nosso tempo, né, doutor Valadia? É. Mais sério, né? Uma coisa mais séria. É. A senhora dançava com o seu falecido marido? Ó, demais da conta. Sério? É. Não faltava um sábio sem bala. Um sábio sem bala e se acontecesse, faltava um punhado de coisa. Ó, mas os meninos que iam comigo, meu sítio do homem, eles iam comigo e ficavam esperando. Eu dançava e depois iam embora. Na verdade, a dona Orádia tem nove filhos, sendo seis filhas e três filhos. Daqui a pouquinho vai chegar todo mundo aqui pra aglomerar ainda mais na rua Antônio Candidinha, aqui no bairro São Domingos. Aqui nesse banco que nós estamos gravando com a dona Orádia, a senhora normalmente fica sentada aqui, batendo papo. Com um, com outro, tudo conhecido. Os que vêm de lá, vem tudo. Uns para, outros segue, todo dia, né? E agora fico mais a parada. Bate papo com os netos, com as filhas, com os filhos, com os vizinhos. Vizinho. Tem uma filha minha que cozinha agora, fica na cozinha e tá correndo tudo bem. Quando a dona Orádia mudou pra aqui, ela veio do Imboque pro Triângulo e depois pro São Domingos. Poucas casas tinha no bairro aqui? Ah, duas casas só. É aquela lá, essa daqui da esquina, e é lá do canto lá, ó. Poucas casas. Depois aumentou, aumentou essa daqui. Aumentou esse negócio aqui também. Dona Orádia, a senhora trabalhou muito na roça, depois trabalhou muito na cidade pra ajudar a pagar o terreno que a senhora comprou aqui. É, trabalhei demais. Eu trabalhei muito nisso, falou certo. Fazia até muito pouco tempo, tô sabendo aqui, que a senhora fazia comidas deliciosas, inclusive um arroz doce daqui, ó. Pois é, faz até hoje. Faz até hoje. Só não deixo de fazer isso. Agora, se as filhas não tomassem alguma providência, só tava lavando e passando até hoje, porque fez isso até os 99 anos. A menina tem um aí, ó, que é lavadeira no meu lugar. Ela lava as três roupas lá do centro da cidade. O pessoal traz aqui e retorna. É, traz aqui e o meu filho mais velho, porque trabalhou no J.B. há muito tempo, e ele leva, entrega. Agora, eu não fiquei conformado do fato da senhora ter trabalhado, da senhora ter estudado apenas um mês. Eu não fiquei conformado. Por quê? É, porque eu tinha que ajudar meu marido a lavar. Ele pegou um café pra empanhar e eu juntava pra ele. Era lavoura de café naquela época? Era lavoura de café. Lá na roça era milho, arroz, feijão, café, mais o quê? É, só. Era, aí eu ficava ajudando ele, né? Aí eu parei. Acordava muito cedo, fazia o café, depois providenciava o almoço. É. Naquela época era almoço às nove, café meio-dia, janta às três da tarde. Era tudo do jeito. Não era assim? Tudo do jeito. A senhora levava caldeirões de comida pra roça? Levava pra roça, era isso. Ah, o frango, o frango. O frango lá pro novo também, eu fazia pra ele. Lá na roça e aqui na cidade também? Na cidade também. Isso é, diariamente eu fazia isso. O fato de a senhora não ter estudado, a senhora sentiu falta de ter estudado? É, eu estudei os tempos, mas depois eu parei tudo. Fez falta pra senhora? Não, não fiz falta não, né? Os meninos todos sabem. Tem uma filha aí que é. Agora só perdeu o seu marido, tem uns 13 anos mais ou menos. Sim. Como é que foi a partida dele? Ah, ele parou de andar, né? Parou de andar e depois foi sentindo, sentindo. Não podia descer aquela escada, nem nada, sempre sentindo. Sentindo, sentindo muita dor e foi um pouco tempo e morreu também. Dona Orágia, 101 anos e a gente percebe aqui o quanto que a família tem esse carinho todo especial com a senhora. Eu acho que todo mundo deveria aproveitar realmente pra desfrutar de momentos tão importantes quanto esse. São 101 anos, como diriam meus avós, são 101 janeiros e desfrutando de muita saúde, graças a Deus. Felizmente. Qual é a lembrança que a senhora tem da sua infância, da sua juventude? Ah, eu levo muita coisa boa. Eu dançava muito, rociava. Iamos lá na roça, né? Meu pai levava nos bairros, nós dançava. Ia na companhia dos pais? É, eu levava, deixava ir com os outros. Naquela época também é o seguinte, olha, vamos embora agora, ninguém na hora. Qual é aquela lembrança forte que a senhora tem da sua infância? Ah, eu... muita coisa, né? Eu aproveitei muito. Eu dançava. Quando namorou o seu companheiro, o seu marido, o seu... como é o nome dele? Seu José Olímpio. Quando foi? Como é que foi que vocês conheciam? Vocês se conheceram? É, conhecemos num bairro lá na reta. Lá na virada, nós morávamos pra cá, lá do bonde, e o bairro foi na reta. Lá na virada. Lá na roça a senhora foi parteira também, né? Foi. Com muitas mulheres, que não tinha jeito de chamar ninguém, me chamava e eu ia. O médico não era muito comum aparecer nessas ocasiões? Pensava nada. Chamava parteira? A parteira. É. Tinha outras também na comunidade? Tinha alguma, mas não ligava pra isso, não. Chamava eu até de doido, porque eu ficava com a mulher. E eu ficava assim mesmo. Tinha muita benzedeira naquela época, muitas... aquelas mulheres que rezavam? Tinha, benzedeira boa. Pra lá do campo de aviação, né? No morro lá tinha... A senhora lembra de uma, de um nome? Ah, eu agora... Isso é doloroso, mas acho que a gente já morreu. Mas assim... Você é comadre da senhora? É. Minha cunhada e comadre. Muito bem, a festa tá preparada. Dona Horádia vai comemorar com a família toda, 101 anos. Vai comemorar na antivéspera. Vai comemorar no dia 5, porque o dia 7 é o dia do aniversário dela. Mas dia 7, segunda-feira, tá todo mundo no trabalho. Vai, Dona. É. Aí tem que comemorar antes. É, tem que ser amanhã. A senhora vai dançar nesses festejos? Ah, não, eu não danço mais um. Agora eu deixo pra cia, né? Pra neta. Tem fia, tem neta, tem tudo. Qual música aqui que caberia bem pra Dona Horádia nesse nosso trabalho de reportagem? Uma música assim de fundo, uma música que o Felipe vai colocar depois. Índia. 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 A senhora lembra bem dessa música? Ah, lembro. Nós dançávamos lá na roça. Deu cabelos nos ombros caídos. É. Lindos como as noites, que não tem luar. Dançava, cantava, lhe dá a cantar. É uma pessoa muito alegre. Quando fala de música, quando fala de baile, quando fala dessas coisas, a Dona Horádia solta um sorriso muito espontâneo. Fica lembrando, né? Música não nos perturba. Há muitos violeiros vinha aqui na sua casa? Vinha. Eu lembro que eu na casa. Muitos violeiros. É, sentava nesse banco. Muito bem, violeiros. Roda de viola aqui. Ih, tinha muito. Até achei que ia se aparecer aqui hoje. Deve ser aí que a Dona Horádia aprendeu a tomar vinho com a cachaçinha e agora está colocando na conta do doutor Valadão. É. Ele falou que eu podia. Você pode tomar isso que não tem perigo. E não está tendo mesmo, né? Não tem mesmo. Quantos anos que tem. Toma só um remedinho para baixar a pressão, para controlar a pressão. Um probleminha aqui nos olhos, mas pela idade a gente compreende. No mais, a saúde vai muito bem. Obrigado. É. Obrigada. Graças a Deus. Agora nós vamos pedir um membro da família, uma filha, um neto, uma neta, para dar um depoimento. Porque deve ser muito interessante, deve ser muito gratificante. Um agradecimento a Deus por ter uma pessoa na família com 101 anos. Daqui a pouco a senhora vai ter uma vizinha aqui, muito perto da senhora, que vai passar a senhora. Ela vai fazer 103. No dia 9 de junho, se não me engano, Dona Tuti. Dona Julieta vai fazer 103 anos. Ela é muito minha amiga. Conhece a Dona Julieta? Dona Tuti? Dona Tuti. Conhece? Conheço. É mais na saúde debaixo aqui. Eu fiquei sabendo que as senhoras batem longos papos. É. Senta, conversa. É verdade mesmo? É. Beleza. A Dona Maria tem 76 anos e está aqui do lado da sua mamãe, a Dona Orade, que tem 101. Como é que é para a senhora ter uma mãe com 101 anos, gozando de boa saúde? Primeiro, eu quero agradecer a Deus pela minha família, pela minha mãe e por tudo. De ter uma mãe com 101 anos e cuida dos filhos e tudo. Segundo o que eu vi aqui com os comentários, ela tem boa memória. Tudo que nós precisamos, nós falamos com ela. Ela orienta até hoje? Orienta até hoje. Tivemos uma vida na roça, de luta, pelejando daqui e dali. Viemos aqui para a cidade, pelejando, lutando com saúde e fé e estão levando. Essa não pode faltar, né? Saúde, fé, disposição. É, graças a Deus, pelos meus filhos. Eu tenho nove filhos também. Ela nove e a senhora também nove. Também nove. Aí eu tenho que agradecer muito a Deus. Agora, qual a expectativa da família toda para essa data de amanhã, para antecipar as comemorações do aniversário da Dona Orade? Estamos muito felizes. Graças a Deus. Esperando o momento do Forró Modora. É, o Forró Modora não pode perder, né? Pode faltar. Direito por causa da rua, né? Ela queria que fosse aqui, só queria que fosse essa rua. Que fosse essa rua. Conversou até com o vereador para fechar a rua. Mas vai ser realmente aqui muito próximo, no bairro São Domingos, o Eldorado, aqui pertinho, as comemorações do aniversário dela. A senhora disse para mim que tem nove filhos e tem quantos irmãos? Nove também. São nove irmãos. Ela tem nove filhos e ela também tem nove filhos. É, empataram até nisso, né? Quem sabe o senhor está a caminho de 101 anos também. Mais do que isso. Ah, isso é difícil, boba. Os novos agora é difícil, né? Ah, mas nós vamos levando. Mas graças de Deus. Muito bem. Eu vou ouvir também a Patrícia, que é neta da dona Horádia. A dona Horádia que está agora na véspera aí de comemorar 101 anos. Como é que é para vocês essa data, esse evento? Eu acho que todos nós, como netos, né? A gente fica muito agradecido de ter uma avó com 101 anos. Que hoje em dia é muito raro uma pessoa viver até essa idade, né? E forte do jeito que ela é, lúcida. Então eu acho que a gente tem um orgulho imenso de ter ela como avó e de tanto tempo assim, né? De tanta idade assim. Poucas pessoas no mundo têm essa idade. Poucas pessoas têm esse privilégio. E o privilégio que vocês têm não deve de abrir mão dele. Deve sempre que puder estar desfrutando desse convívio. Cada minuto, cada segundo. É o que eu sempre falo com todo mundo. Eu sempre animo a galera e falo, gente, cada minuto da vovó é precioso. Porque hoje ela está aqui do nosso lado com essa idade de 101 anos, que é para poucos. Então cada minutinho do lado dela é essencial. Olha só, essa é a Patrícia dando o seu depoimento. É aquilo que eu sempre penso a respeito dos mais velhos. Ser jovem é muito importante, mas não podemos abrir mão da convivência de uma pessoa com uma dona horária de 101 anos. Você também toma um vilzinho, uma cachaçinha? Como ela, não. Ela é só os domingos, né? Ela é só os domingos. Ela é raro. Como ela, ninguém não. Só ela. Júlio César também é neto da dona Horádia. Júlio César, como é que é para vocês ter a sua avó com 101 anos, gozando de ótima saúde? É uma satisfação muito grande ter uma avó igual a ela, que nunca se aborreceu. Você nunca vê ela triste. Uma idade dessa é especial. Sempre, todo ano, sempre vai ser especial. Porque 101 anos não é qualquer um que faz, né? Tem que aproveitar para deitar no colo, para botar a cabeça no ombro. Tem que aproveitar. Sim, com certeza. E quando faz isso, os outros primos ficam com ciúmes também. Mas 24 horas por dia dá para cada um aproveitar um pouquinho, né? Com certeza. Todos querem aproveitar e vamos aproveitar cada minuto da vida dela. A família mora quase toda aqui em volta da dona Horádia aqui. Do mesmo complexo aqui. Sim. A maioria é aqui no complexo São Domingo e vários outros bairros também. A gente brinca, fala de festa, aquela coisa toda, mas a grande festa está aqui na nossa frente, né? Com certeza. Tudo que a gente vai fazer, vamos almoçar na vovó, vamos reunir, é sempre aqui. É sempre aqui no São Domingo. Melhor local para passear, melhor local para ir ou para ficar mais tempo é aqui. Com certeza, com certeza, porque ela gosta de casas cheias. Toda vez ela fala, gente, quer fazer alguma coisa, pode fazer aqui em casa, vem para cá, se desavontar. Obrigado, Júlio César. Qual que é a mensagem que você deixa? Qual que é a mensagem que você deixa, então, para toda a família e para quem está nos assistindo? Eu quero que Deus possa abençoar a minha avó muitos, muitos anos e que nossa família se reúne muitas e muitas vezes. Não é só no aniversário dela, não. A gente tem que se unir, entendeu? Uma outra desculpa para outras datas. Com certeza. Vários aniversários, vamos se unir, sem mágoa, no coração de ninguém, entendeu? Muita felicidade, igual ela tem com a gente. Mariana. A Ana Mariana tem 12 anos e como é que é para você ter esse relacionamento com a Dona Horádia todos os dias? É muito bom. Ela é uma avó muito especial. Quando você está triste, ela ajuda, ela fala, não fica triste. Ela é muito boa. Eu percebi que ela é muito alegre. É. Ela é muito gente boa. A minha avó não tem explicação, porque ela é uma grande mulher, uma grande esposa e uma grande avó. Muito bem, parabéns, tá? Muito obrigada. É, lá na rua você falava também que era a Rapa do Tacho, né? É, tá. A Rapa do Tacho. Lá no Imbóque, lá no aeroporto. Aparecida, como é que é para vocês ter a Dona Horádia aqui? Olha o sorriso bonito dela. Olha que sorriso lindo. Isso aqui é um exemplo de vida para nós. Nunca reclamou nada, nunca reclamou dor, está sempre disposta, sempre aquela mãe que fica sempre do nosso lado. É aquela mãe do que dá e vier. A memória dá show em vocês. Todo mundo. Lembra de data de aniversário de todo mundo, lembra nome dos filhos tudo direitinho. Quem me dera eu chegar a essa idade, né? Acho que parabéns aqui para toda a família então, né? É, e por ela ser a mãezona de todos, né? E um agradecimento lá em cima. Exatamente, a Deus em primeiro lugar, né? Deus em primeiro lugar. E depois agradecer os irmãos que hoje, graças a Deus, a gente pode considerar uma família número um. Somos nove irmãos, muito unidos, ninguém de mal com ninguém, tudo na paz. E aqui ninguém arriscou dizer quantos netos, nem muito menos quantos bisnetos. Acho que ela tem tataraneto também? Ela tem neto, bisneto, tataraneto. Ninguém arriscou quantos, porque são muitos. Então, com a salva... Está na lista de parentes, assim, parentesco mais chegado dela, assim, filho, neto, bisneto, tataraneto. Deu 178 pessoas. Muito bom. Então, vamos terminar com mais uma salva de mal, quero uma mais forte e depois dando todo mundo um tchauzinho para essa câmera aqui. Muito obrigado. Bom, enquanto a gente vive essa expectativa aqui das comemorações do aniversário da dona Horágia, nós estamos aqui batendo papo com ela, batendo papo com os familiares dela. Agora eu vou conversar aqui com o Henrique, que chegou do trabalho e veio aqui para nos atender e sempre, assim como toda a família, com sorriso estampado no rosto. Afinal de contas, Henrique, tem motivos realmente para a gente espalhar sorrisos para todo lado, não é? Muito, muito motivo mesmo. Alguns nós temos, claro. Nós não temos nem como agradecer. Tem que agradecer todo dia. Toda hora. Está muito emocionado, né? Ter a mãe aqui com 101 anos, realmente é motivo para muita emoção. É emoção de toda a família, cada um se manifesta de um jeito. E eu já senti tudo isso que você está sentindo agora, porque eu morei com meus avós durante 12 anos, então eu sei o que significa isso. Amor de pai e mãe é maravilhoso. Agora amor de avós, amor de... aí é sensacional. Henrique, mas aí é agradecer a Deus, não é? Muito, muito, muito. E ela e o meu pai também, né? Porque a gente não vive sozinho. Ele já partiu, mas deixou ela aqui com vocês? Ela é mãe e pai. A gente tem que respeitar até o último dia de vida dela. Estava dizendo aqui para uma pessoa da família agora há pouco, que poucas pessoas no mundo atingem essa idade. Muito pouca. Mas eu acho que vou chegar lá. Deus quiser, né? Eu acho que vou chegar lá. Nós temos, porque eu convivo um pouco, mas sempre estou aqui, porque eu viajo muito, mas estou sempre comunicando com eles e estou tranquila mesmo. Olha, e para aumentar essa alegria aqui, porque esse choro dele é choro de alegria. Então, para aumentar a alegria, Felipe, olha, Índia original, viu? Cascatinhana. Índia original. Original. Não pode ser da perla, não pode ser, tem que ser de Cascatinhana, que é a música original, que é a música preferida. Eu fui fazer o exame agora para trocar a carteira, o médico falou, nós somos descendentes de índio, porque nós não temos dedo, entendeu? Índio puro. Índio, que é coração mesmo. Muito obrigado por receber a gente aqui, viu Henrique? E nós agradecemos vocês de coração, porque é difícil, né? A gente ter oportunidade desse jeito, que pode nós se unir todinho e vocês, todos vocês, estão convidados para a festinha amanhã. Muito obrigado. A gente vai fechar aqui com uma salva de palmas para a dona Orádia. A nossa equipe agora vai fazer uma foto oficial da família com a grande aniversariante aqui. Esse patrimônio de Ubar, o patrimônio do bairro São Domingos. A gente vai fechar aqui com uma salva de palmas para a dona Orádia. Índia da pele morena, sua boca pequena, eu quero beijar Índia, só vir dormir Vem, que eu quero beijar